Olá, estranhos! Tudo bom com vocês no dia de hoje? Ah! Desculpa a minha euforia, eu acabei de chegar e tava assistindo Vingadores Depois eu cheguei e fui assistir o episódio The 100 E aí eu tô meia eufórica, entendeu? Eu tô meia tipo... Desculpa por isso Enfim É isso, no vídeo de hoje vamos falar da série 3% Meu Deus do céu Alguns de vocês me perguntaram se eu assisto essa série Sim, eu amo, eu amo Eu assisti logo no lançamento, eu fiquei tipo maluca, fiquei viciada Inclusive Eu tenho um vídeo lá de 2016 Que eu gravei falando 5 motivos pra você também de 3% Eu não ia fazer isso, mas eu vou deixar esse vídeo aqui nos cards pra você assistir Não se assustem com a minha cara, não se assustem comigo Eu sou a mesma pessoa, eu prometo Eu sei que eu tô bem diferente naquele vídeo, mas... Se você ainda não assistiu essa série maravilhosa Vai lá assistir o meu vídeo contando 5 motivos pra você assistir essa série Que ó, é incrível No vídeo de hoje vamos falar sobre a segunda temporada Se você ainda não assistiu a segunda temporada Se você ainda não acabou Pode ficar tranquilo Porque esse vídeo não contém spoiler Só contém spoiler da primeira temporada Fiquem atentos, pelo amor de Deus Então da segunda eu prometo que eu não vou falar nada Não vou dar nenhum spoiler porque eu acho que essa temporada A graça é você assistir sem nenhum, nenhum, nenhum mesmo spoiler Vai por mim Eu peguei experiências de assistir assim ó, na sexta-feira, no dia Sem spoiler nenhum E eu me surpreendi muito 3% é uma série incrível Com personagens fortes Tem muito girl power Tem muitas coisas incríveis nessa série Lá no meu outro vídeo eu falo pra vocês Que eu tinha muito preconceito com série brasileira Com filme brasileiro E ultimamente eu mudei muito de cabeça De lá pra cá, sabe Eu tinha muito preconceito com filmes principalmente brasileiros Mas 3% veio pra acabar com isso, né Pra acabar com esse preconceito que eu tinha na minha cabeça Inclusive depois eu também assisti o Mecanismo Que apesar de não ser a melhor série do mundo ainda assim É muito boa Eu vou falar pra vocês que assistiram a primeira temporada Se você achou que a primeira foi boa Amigos, a segunda é ainda melhor E eu estava com muito medo deles cagarem a segunda temporada Porque tem série, entendeu Porque a primeira temporada é incrível Chega na segunda temporada Eles cagam com a história inteira Até porque o final da primeira temporada Ela teve um rumo completamente diferente E foi exatamente o que aconteceu Na segunda temporada parece que é outra série É outro universo Pararam de ir ao saco, queridas Na temporada nós vimos que o Fernando e a Joana Eles foram para o continente Eles voltaram para o continente Enquanto a Michelle e o Rafael Eles foram para o Mar Alto E aí gerou aquela grande curiosidade na gente O que vai acontecer Como será que é o Mar Alto Como que são as pessoas E dá aquele medinho sobre o que ia acontecer com a Joana Com o Fernando Confesso que a gente não se preocupava tanto Porque é um personagem bem chatinho Mas que nessa temporada eu até que gostei dele Na segunda temporada mostra como foi a vida deles Depois do processo Depois de ter passado pelo processo Tudo que aconteceu Muitos personagens novos vão surgir Então muita gente da hora vai chegar E muita gente ruim também Tem uma comandante gente que desculpa Mas eu não consigo odiar ela Porque eu amei aquela atriz Eu achei ela incrível na série Adorei mesmo Mas tem umas personagens que eu esqueci até o nome Tem uma que eu acho que é Glória O nome dela Desculpa gente que eu tô sem roteiro Tô sem nada que eu tô falando Só falando Mas eu acho que é Glória o nome dela Ela é insuportável Ô menina chata Toda vez que ela apareceu Eu ficava... Hans Então na segunda temporada Teve um andamento completamente diferente Teve uma história completamente diferente Da primeira temporada Nessa segunda a gente conheceu melhor Sobre cada personagem Apesar de ter apresentado bastante na primeira Tinha muito personagem Então nesse eles deram um foco maior Nos quatro que foi o Fernando, o Rafael, a Michelle e a Joana Deram um foco maior neles Então a história ficou mais madura Os personagens eles ficaram mais maduros Sabe? A gente consegue sentir essa diferença Da primeira pra segunda Essa maturidade que gerou aqui E aí deu até pra perceber um pouquinho mais Que a Netflix deu um investimento maior Na segunda temporada Porque os efeitos As coisas estão melhores do que na primeira Eu acho que se tivesse alguma coisa que mudar Eu acho que algumas atuações De alguns atores ainda tá deixando a desejar, né? Porque é uma série muito grandiosa É uma série que é exibida Pra não sei quantos países, né? Através da Netflix Então eu acho que a gente como representante do Brasil 3% é uma série que está representando o Brasil Eu acho que tá na hora de melhorar um pouquinho a atuação De alguns atores Mas outros não deixam a desejar de forma alguma Muitas perguntas que ficaram foram respondidas Então muita coisa que a gente queria saber Por que, o que aconteceu Foi respondida nessa temporada Porém, algumas perguntas ficaram, né? Claro que eles iam deixar algumas perguntas no ar E eu achei legal Porque a gente começou a conhecer um pouquinho mais A história do Mar Alto E a história do Continente Então a gente consegue saber o que aconteceu Pro Continente ficar na miséria que tá Como teve essa divisão Como que começou a dividir as coisas Então conta também a história do casal fundador Que foi uma grande surpresa pra mim Que eu não imaginava que seria nem metade do que foi Entendeu? Então conta a história do casal fundador Como que eles começaram com tudo Como que eles fizeram toda essa divisão Toda essa tecnologia e tal Então é uma coisa que eles focam bastante lá Pros últimos episódios Que é bem explicado sobre a história deles Mas eu queria que tivesse aprofundado um pouquinho mais Mas eu acho que isso vai para uma terceira temporada Não foi confirmado Mas vamos torcer para a terceira temporada Teve personagens mortos Teve gente que morreu Gente importante Que eu não imaginava Que ia morrer nessa temporada E acabou morrendo Que foi um grande susto pra mim E eu acho que esse é o legal Porque você não sabe Com 3% Você não sabe o que vai acontecer Quando você acha que vai acontecer uma coisa Acontece outra E aí teve mortes Que também voltaram pra vida Que eu fiquei Gente, como assim? A Joana Nem preciso dizer Que ela continua incrível Ela continua maravilhosa Eu acho Aquela atriz Ela é sensacional Ela é uma das que não deixa a desejar De forma alguma A Joana É incrível E a gente consegue Se emocionar Ainda mais com a história dela E ela saiu do processo Querendo entrar na causa E querendo fazer Que esse processo Acabe completamente Porque na primeira temporada Foi muito focado No processo Quem vai passar Quem não vai passar Mostrando Sobre o processo E tal E lembra bastante Jogos Vorazes Que nos primeiros filmes Mostrava muitos jogos De eles se matando Aquela coisa e tal E no último filme Nos dois últimos filmes É com eles tentando Acabar com esses jogos Então não tem Mostrando Nem focando Nos jogos em si Mas sim eles tentando Acabar com os jogos E foi a mesma coisa Que aconteceu com 3% Na primeira temporada Foi focado no processo E na segunda temporada Foi focado em eles Querendo destruir Este processo A Michelle Também é uma personagem Que ela é bem focada Nessa temporada E apesar de não ter gostado Muito dela Na primeira temporada Eu achei ela bem sensual Nessa a gente consegue Ver um pouquinho mais Pra que ela veio Sabe A gente consegue Entender um pouquinho Mais da personagem Entender a ligação Que ela tem com o irmão E com as coisas Que aconteceram E tal E eu gostei dela Nessa temporada Bastante Eu achei ela muito forte Uma mulher forte Uma mulher corajosa E a gente não viu Tanto disso dela Na primeira temporada Sabe E aí a graça também É que você não sabe Qual lado Que o personagem está Então tem a causa Tem o continente E tem o mar alto Então as vezes Você acha que a pessoa É do mar alto Mas a cabeça dela É da causa Ou ela é do continente Ou do continente É da causa Ou da causa É do mar alto Vai entender Mas aí eles estão Meio que camuflados Então isso vai te dando Uma curiosidade ainda maior Na série Você vai querendo assistir Cada vez mais Porque você fica Querendo descobrir Tentando encaixar as peças Não, mas esse personagem Deve ser da causa Mas esse aqui Deve ser do mar alto Esse está fingindo Que é do mar alto É da causa Esse está fingindo Que é da causa É do mar alto Então o fato De eu ter gostado Muito mais Da segunda temporada Foi esse Porque na primeira Apesar de ter gostado Muito Mas muito mesmo Eu não tive Essa necessidade De ver todos Os episódios De uma vez Como eu tive Nessa segunda Nessa segunda Gente, juro pra vocês Eu não conseguia Colocar na pausa Simplesmente Eu ficava com raiva De mim mesma Quando eu criei no banheiro Eu não sosseguei Enquanto eu não terminei Essa temporada Entendeu? Foi liberado Tudo na sexta-feira Eu terminei Tudo na sexta-feira mesmo Eu fiquei brava Comigo mesma De já ter acabado Mas é uma série Que você não consegue parar Você tem que assistir Todos os episódios E o final Sem dúvida nenhuma Foi De deixar A gente de queixo Caído mais uma vez Deixar a gente Mais curioso ainda Para uma possível Terceira temporada Gente E o final Foi uma ótima abertura Para uma terceira temporada O final Deixou muita coisa No ar O final Deixou muita coisa Eles podem contar Mil e quintas Coisas diferentes Se ele quiser O escritor tem que ser Muito criativo Porque tem muita coisa Que dá para contar Então eu estou muito curiosa Para saber qual vai ser O futuro dos personagens Eu fiquei muito feliz De assistir essa série Eu estou muito feliz ainda De ser uma série brasileira Porque Gente Sinceramente Desculpa Eu sei que é preconceito isso Mas não parece série brasileira não Parece uma série americana Porque ela é muito boa E aí você vê Onde que é Preconceito Entendeu? Mas eu estou muito feliz De ver que outros países Estão fazendo séries boas Tipo o Brasil com 3% Tipo a Espanha Com a Casa de Papel Que é maravilhosa Com as chicas dela cabra Que eu amo muito Mas enfim Esse vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Já falei demais aqui Eu espero que vocês assistam 3% Pelo amor de Deus Se você ainda não terminou A segunda temporada Termine Que o final É incrível E me conte aí Nos comentários Do que vocês acharam Dessa segunda temporada E da primeira também Então já vai dando aquele like aí Já vai se inscrevendo E me seguindo Nas redes sociais Que eu amo ter vocês por perto E conversar com vocês Sobre as nossas séries preferidas Tá bom? Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau!